E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. E aquela maquiagem Tumblr? Já que eu falei em Tumblr? Tem Tumblr na internet, tem Tumblr em todos os lugares. E a pergunta, o que é Tumblr? Bom, Tumblr é uma plataforma de blogs. Mas se fosse um Facebook e Instagram, e essa é a maquiagem da Tumblr Girls. O que você precisa para ser uma Tumblr Girl? Ué, ter um Tumblr e fazer essa maquiagem. Vai ficar cool, as fotos cool, as pictures legais. Então eu vou ensinar para ficar super descolada. Vamos lá aprender e virar uma Tumblr Girl. Então vamos lá dar início a essa maquiagem para você ficar por dentro de tudo de legal que anda por aí na internet, tá? Então no início do olho aqui, vamos passar uma sombra neutra, tá? Olha só, sombra neutra. Vou pegar essa cor aqui. É uma cor clara. O legal é que ela seja sem brilho, tá? Essa aqui é uma cor mais quentinha, olha só. Essa primeira cor é como se fosse um rosa, mais queimado, puxado por um laranjinha. E tons opacos, tá? Você pode usar uma segunda cor ainda na pálpeza móvel, só para usar uma luz. A única sombra que eu vou usar com brilho é uma para iluminar que a sobrancelha é um bege também, mas é um bege com um pouquinho de brilho. Agora sim, delinhador em gel, é hora do delinhado lindo de gatinho, bem extenso, tá? A dica para vocês é olho aberto, não puxa demais não, tá? Meio que em direção assim à sobrancelha, como se fosse, sabe, eles se encontrarem lá no fim. Depois que eu faço puxadinho, eu volto. Delineadão pronto, é hora de transformar numa Tromber Girl realmente com os cílios postiços, um bem bonito, grande e bem volumoso. Na linha d'água, lápis nude abre o olhar. Um torno no rosto, muito bem esfumado e acabado, nada muito chapado, né, gente? Depois do batonzão escuro pronto, a maquiagem está pronta. E aí, se inspirou, vai ser uma Tumblr Girl? Se não, posta aí no seu Instagram, no seu Facebook, faz essa maquiagem, reproduz, vai ficar as fotos super cool. Espero que vocês tenham gostado, me diz aí, ó, deixa aqui um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!